Oi gente, bem-vindos a mais esse vídeo. O tema do vídeo de hoje é como se organizar para aprender outro idioma. Quando a gente começa, a gente não sabe o que a gente faz. A gente não tem ideia de qual o caminho tomar, a gente não sabe quais são os primeiros passos e realmente tem os primeiros passos mais relacionados aos idiomas mesmo, que eu já tenho outros vídeos aqui falando sobre isso. Mas hoje, o vídeo é mais focado em como se organizar. Quais são os passos do planejamento para começar a aprender um novo idioma? Então vamos começar. São três passos bem simples e são essenciais, importantíssimos para você conseguir aprender outro idioma de um jeito organizado e correto. Mas antes da gente começar, não se esquece de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de me seguir também lá no Instagram. E vamos lá. Primeiro passo é você pesquisar. Faça muitas pesquisas, muitas mesmo. São essas pesquisas que vão te ajudar nos próximos dois passos. Quando eu comecei a aprender francês, eu fiz muitas pesquisas, gente. Eu pesquisei no YouTube, no Google, no Twitter, em qualquer lugar que pudesse me ajudar. Eu ia lá e pesquisava como aprender francês via relatos de pessoas que tinham aprendido, vídeos no YouTube de pessoas que estavam aprendendo, que já tinham aprendido, como que elas tinham feito, quais aplicativos e sites elas usavam, quais cursos que tinham na internet, plataformas online que davam aulas, que tinham exercícios. Pesquisei canais no YouTube de pessoas que davam aula, ou então de pessoas que eram franceses, que também postaram vídeos sobre aprender francês, pessoas que ensinam francês em francês. E eu pesquisei isso tudo, gente, pra eu ter uma ideia do que que eu tava me metendo. Você precisa fazer isso. Ter uma ideia de onde você tá, né, se metendo, o que que você tá fazendo. Então, é bom também pra gente já ter uma ideia. Ó, fulano fez isso e funcionou. Ou então, fulano não fez isso e aí funcionou também. Então, é desse jeito que você vai começar. E com as pesquisas. Em qualquer rede social, você vai lá pesquisar, tipo, no Spotify, os podcasts que você vai usar. Porque esse é o primeiro passo da organização. Depois, a gente vai para o segundo passo. Que você vai usar tudo que você pegou lá no primeiro passo das pesquisas. É a parte onde você vai organizar esses dados que você retirou das pesquisas. Chegou a hora de você botar a mão na massa, fazer um planejamento legal, se organizar bem. Vamos lá. Eu te dou uma dica aqui que você pode usar pra conseguir organizar esses materiais que você pegou na pesquisa. Faz uma tabelinha e separa ela em algumas partes. A parte da gramática, do vocabulário, da audição, da fala, da escrita e da leitura. Seis partes. Vai fazer uma tabelinha separando essas seis partes. Embaixo de cada um, você vai pegar, no primeiro lugar, aplicativos e sites que você retirou da sua pesquisa. Ah, eu posso usar esse aplicativo aqui pra treinar vocabulário e gramática. Aí você vai lá e coloca embaixo da parte da gramática e do vocabulário. Ah, esse canal no YouTube aqui eu posso usar pra audição e também pra vocabulário. Você coloca lá embaixo. Esse podcast aqui eu posso usar pra treinar a minha fala. Você vai ter visto na parte da pesquisa. E agora é só organizar, colocar na tabelinha. Sobre curso, eu indico você colocar o curso fora da tabelinha. Porque a maior parte dos cursos não vai ser uma coisa específica. Vai ser no geral, né? Curso pra aprender no geral o idioma. Mas se o caso for um curso que seja específico só pra treinar alguma habilidade, aí você coloca embaixo da habilidade. Aí você colocou já os aplicativos, os sites. Colocou os cursos. Agora você coloca os canais no YouTube que você achou. Aí você coloca as músicas, os cantores que você pode escutar. Você vai colocar os podcasts. Você vai colocar livros que você pode ler, os jornais que você pode acompanhar. Mostre coisa assim, gente. Você tem tantos recursos que a gente pode usar pra aprender um idioma. É bem simples. A gente só precisa pesquisar e organizar isso tudo. Aí a sua tabelinha vai ficar bem completa. Com tudo que você pesquisou bem organizadinho, de acordo com as habilidades. Pra você ter noção do que você tem. Você vai colocar as cartas na mesa. Você vai ter uma visualização boa de tudo que você pode usar pra aprender aquele idioma. Aí você vai pegar os métodos que funcionavam pra aquelas pessoas que você viu lá no primeiro passo. Ou você vai também se dar conta do seu método. De como que você aprende melhor. E aí você vai precisar se conhecer e também ter um conhecimento de como as pessoas também aprendiam. Por exemplo. Ah, o Elcio Speak pro inglês eu vi fulano usando 15 minutos por dia. E depois ela repetia as frases durante 15 minutos pra ficar aprimorando a pronúncia. Você vai ver um método que outras pessoas usaram que você quer usar também. Ou então, de repente, você já sabe um método que você aprende melhor. E aí você vai usar ele. Ah, eu aprendo melhor se eu colocar no meu caderno 5 frases com vocabulário que eu aprendi lá no aplicativo do Cake. E aí, desse jeito, eu vou conseguir revisar a semana inteira e eu vou conseguir aprender vocabulário. Aí é desse jeito. Você que vai saber o método que você aprende melhor. Porque assim você vai facilitar depois na hora de estudar. Porque na hora de estudar, a gente, às vezes, tem lá os recursos pra estudar. Mas a gente simplesmente não lembra deles. Isso é bom porque aí você vai ter a noção do que você pode usar lá no terceiro passo. Que é o passo do planejamento semanal ou cronograma semanal, como você preferir. Eu vou falar sobre o semanal porque o mensal, pra mim, não funciona muito. Porque eu acho que o semanal é mais fácil, você consegue ter um controle maior. Porque o mensal é pra daqui muito tempo. Você, de repente, não vai nem ter feito as coisas da primeira semana. E aí já vai ter que fazer as coisas da segunda semana. Não sei. Assim eu acho que é mais, sabe, um pouquinho mais seguro do que eu vou conseguir fazer se for semanal. Então, você vai lá, pega lá uma agendinha, não sei, o seu cronograma. E você vai separar lá os dias da semana. E eu indico pra você separar cada dia por habilidade. Por exemplo, na segunda-feira é o dia de aprender audição. Na terça-feira é o dia de leitura. Na quarta é o dia de gramática e de vocabulário. Na quinta é o dia de fala. Na sexta é o dia de escrita. Você vai separando assim. Sábado é o dia de ver filme. Aí você vai separando cada dia pra habilidade. Pra você poder praticar todas elas e não esquecer de nenhum. Assim você tem um controle maior. Porque às vezes a gente acaba focando demais em uma habilidade só do que nas outras. Se a gente não tem uma organização. Se a gente não tem noção do que a gente tá estudando. Então, é bom fazer esse cronograma pra você conseguir ter noção. E também, né, um cuidado de praticar todas aquelas habilidades que você precisa. E desse jeito, você vai lá na tabelinha que você fez no segundo passo. E você vai colocar elas nos dias da semana. Segunda-feira é o dia de audição. Aí você vai lá na tabelinha e pega os recursos que você colocou embaixo da parte de audição. Ah, eu vou fazer aplicativo, vou usar esse canal no YouTube aqui, esse podcast. Você vai separando. Aí quanto tempo? Já me perguntaram, né, quanto tempo eu estudo por idioma? Aí, gente, depende da rotina de vocês. Suponhamos que você tem uma manhã livre pra estudar. Aí você vai separar, né, meia hora escutando podcast, meia hora lendo um livro. Você vai separar de acordo, né, com o tempo que você estiver livre. Eu, como que eu faço? Se eu tenho um dia inteiro livre só pra estudar idiomas, eu não coloco horário fixo pra terminar. Porque eu sinto que, de repente, eu vou acabar me apressando e não vou terminar a tarefa, né, do jeito certo ali, direitinho. Então eu deixo mais livre. Eu tenho só, simplesmente, a noção de que, tipo assim, de manhã eu vou estudar espanhol, à tarde eu vou estudar francês e à noite eu vou estudar inglês. Eu tenho essa noção. Mas eu separo mesmo é por tarefa. Porque eu quero fazer cada uma direitinho, completa. Aí eu separo por tarefa. Eu vou começar escutando música. Depois eu vou usar esse site. Depois eu vou ler esse livro. Eu coloco assim, por tarefa. Porque aí fica mais fácil de eu fazer com cuidado cada um. Também não misturo. Tipo assim, eu não vou fazer uma tarefa de inglês, outra de espanhol, outra de inglês de novo. Eu acho que é bom a gente separar pra gente não confundir os idiomas. Então primeiro eu estudo um idioma, depois o outro. Mas quando eu tenho um tempo limitado pra estudar idiomas, tipo, eu tenho só de manhã e depois eu tenho que estudar pra escola. Aí eu coloco no horário porque eu tenho outra coisa pra fazer depois. Então eu preciso dar conta dentro daquele tempo limite. Aí eu coloco ali uma hora de espanhol, mais uma hora de inglês, mais uma hora de francês. Mas essas três dicas são as iniciais pra você conseguir se organizar e aprender um novo idioma. Você precisa pesquisar bastante. Você precisa depois se organizar, né? Juntar esses recursos, separar eles por habilidade. E depois faz o teu cronograma. Depois é contigo, né? Vai lá e estuda esse idioma rasa. Eu sei que você consegue. E esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de curtir o vídeo. De se inscrever no canal. De ativar as notificações. E me seguir também lá no Instagram. Que eu posto bastante coisa lá sobre idiomas. E até a próxima!